Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E antes de mais nada, vou convidá-los para entrar no facebook.com.br E curtir, vai lá e dá um joinha na minha página Aqui tem uma fotinha explicando o que vocês devem fazer Vocês devem curtir a publicação no feed de notícias padrão Depois ver primeiro e habilitar os demais checks ali, certo? E também vai aqui no youtube.com.br e se inscrevam no meu canal galera Inscreva-se ou clica aí em cima nesse quadrado vermelho, nessa anotação vermelha Que você já vai estar se inscrito aqui automaticamente, certo? Bom pessoal, antes de mais nada, vamos aqui para a guerra de número 4 Eu aqui no clã da Narcos ainda, do Clash of Clans Hoje infelizmente vai ser uma guerra um tanto difícil Para mim, porque o CV da pessoa é CV7 E eu tenho algumas tropas aqui do castelo de CV5 Como que eu me preparei? Na verdade, eu pedi uma ajuda, algumas dicas ali Para o pessoal da guilda Porque eu estava tentando farmar aqui também Mas eu não sei se vai dar certo esse meu ataque Então, vamos analisar um pouco antes Vou dar uma estudada Não posso demorar muito, mas vamos que vamos, certo? Bom pessoal, vamos lá então Dia de batalhas O meu recomendado aqui é o alvo 10 É para a gente atacar nosso espelho hoje Então eu estou com o 10 e vou atacar aqui o 10 Eu vou dar uma explorada antes Uma analisada no terreno aqui Ele tem aqui um castelo Level 3 Que tem 20 pessoas lá dentro Então eu vou ter que puxar de alguma maneira Vou ter que puxar para fora Minha meta, que é o meu objetivo É tentar levar o centro de vila dele Ou destruir o máximo de coisas possíveis Mas eu vi que está bem defendido Então vai ser meio difícil aqui Eu estou medindo aqui para ver o range De algumas situações E os gigantes e também o corredor Vai ter que vir para cá Destruir esse cara aqui E depois vir para cá Aí assim, eu tenho duas entradas Ou lançar aqui para o meio Para o gigante vir para cá Ou os gigantes tentarem quebrar aqui Mas com certeza eles vão vir todos aqui Então acredito que a melhor maneira É eu lançar os gigantes aqui Nessa parte aqui E deixar eles que vão para o muro aqui e tudo mais Mas antes de mais nada Eu vou ter que puxar alguma coisa do castelo Então eu vou ter que mandar algum ataque Algum ser vir explodir aqui mais ou menos Para ver se eu consigo Estar entrando pelo menos Para pegar uma única estrela aqui no centro de vila 7 Meu objetivo aqui é testar, treinar E não necessariamente vencer Ou pegar uma estrela, certo? Se não, como tem muitas coisas aqui fora Eu poderia estar tentando jogar algumas arqueiras aqui Para destruir essas duas minas Analisando aqui o range Aqui mais ou menos Também pegar um aqui Pegar outro aqui Eu já percebi que o coletor de lixir está lá Como distração Então eu tenho que tentar eliminar esse coletor de lixir Com algumas três arqueiras Alguma coisa assim E as defesas desse cara aqui Elas estão bem Pelo menos contra minhas tropas Eu não vou conseguir estar Entrando aqui Quebrando o centro de vila dele Mas fazer o que? Tem que ter um pensamento rápido E vamos tentar aí Com essa minha tropa aqui Trazida de ajuda É só para atacar mesmo Não tem obrigação de vencer Que nem o pessoal ali falou para mim Vamos ver se eu consigo tirar as tropas lá Tem um dragão Bom, tem um dragão só Beleza, cara Se tem só um dragão Então é tranquilo Vamos esperar ele vai vir descendo aqui Beleza Não sei se minhas arqueiras vão dar conta De matar esse dragão Espero que elas Dêem conta Porque Meio que senão Fodeu, né? Elas estão dando conta Beleza Acho que vai dar certo aqui Vamos ver se eu consigo Invadir E vamos, né? Mandar aqui o que tiver aqui Do castelo do clã Vamos Vamos que vamos Vamos tentar aqui Lançar a poçãozinha aqui, ó Esse Esmago do inferno, cara É muito chato Essa porra desse esmago O Rog Ele já foi lá Já perdi três Três bagulhetes Essas arqueiras aqui Não sei se elas vão conseguir Fazer o serviço E tem torre ali também, ó Mas Não sei se elas vão conseguir Levar aqui O centro da vila Foi um ataque bem falho Mas minhas tropas São muito fracas, cara Então Eu ataquei só pra ver O que que dava Não vou Conseguir levar Muita coisa E é isso É um fail Porque Não tenho desculpa Mas Eu não tenho uma estratégia Definida pra invadir aqui Ou pra detonar Até se eu chegasse próximo ao castelo Aqui Essas torres aqui Já iriam ativar O máximo que talvez Eu poderia ter tentado Invadir Seria por outro ângulo Talvez por aqui Por causa dessas torres Do Ah, essas torres de mago aqui Que literalmente destruiu Aqui tinha duas catapultas Mas enfim Deu 21% de destruição Eu já não tenho tropa Pra enfrentar um CV-7 Eu sendo CV-5 É muito desproporcional Não sei se isso daqui Tá maximizado Mas acredito que esteja E é isso Talvez Da próxima vez Pra eu conseguir mais estrela Se eu pegar um CV-7 Eu tento atacar Aqui por cima Eu não uso nenhum programa Pra Ah, vamos testar os ataques Antes Não sei o que Não, simplesmente Eu não Não jogo o Clash Já ficando muito tempo Não tenho a noção De um CV-7 De como Desse layout aqui Como que eu poderia atacar Mas eu vi que mandar Aqui nos magos Aqui Foi meio que uma loucura E poderia ter Mandado por aqui mesmo E é isso Eu peço desculpa Se você não gostou Mas a vida Não é fácil Certo As guerras são assim Às vezes Vitórias Derrotas Eu acho que faz parte E bola pra frente E vamos ver O que dá pra fazer Futuramente Invadindo outras pessoas E treinando Contra outros CVs Certo Bom Vou dar render Isso aqui Não consegui fazer nada 20% Nenhuma estrela O meu clã Já estava ciente disso Se você tem uma ideia De como Eu Com um CV-5 Atacar um CV-7 Cara Manda ver aí Porque Esse ataque ali Não deu certo Eu tenho direito a mais um ataque Não posso atacar o mesmo aqui Mas atacar esse outro cara aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Seria muito mais Na loucura CV-8 Ainda por cima Então seria bem mais Hardcore Porque Eu olhando assim Cara É muita defesa Muita abertura aqui Pra atacar A pessoa Chegar no centro de vila Que a ideia De pegar uma estrela É sempre Com pouca CV-8 Contra CV-8 Ou CV-9 Contra CV-8 Geralmente Meio que Dá boa Mas o cara CV-8 As torres de arqueira Não estão maximizadas O mago ainda Não está maximizado Bom Enfim Talvez Contra esse daqui Eu consiga levar Aqui por cima Não sei Level 2 Level 1 É Um centro de vila Aqui Que teria tido Talvez Mais sorte Referente a esse daqui Tá maximizado ou não Eu não prestei atenção Vamos ver A torre Tá level 2 Tá maximizado Lá level 6 Tá bem mais difícil De invadir esse cara Aqui ó Level 5 Level 5 É A parte que eu invadi ali Tava mais Tava bem mais forte Talvez se eu tivesse Entrado aqui por cima Teria conseguido Pegar por destruição É óbvio Level 7 E não dá Esses canhões Level 7 aqui Fazem um arregaço Cara Não teria chance Mas eu fui seco Não manjo Não sou um estrategista Comecei a jogar Há pouco tempo Não pensem que isso É Ah O cara tava roubando Desculpa Mas é Se eu tivesse talvez Um ano Eu falava Ó gente Eu vou perder Mas vou tentar entrar por aqui Porque minha análise é assim 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 Infelizmente Eu tenho que começar Eu pra próxima guerra Se eu não for ganhar Eu já vou ficar Prestando atenção Nessa questão Onde é o local Que tem menos defesa Entendeu E tentar entrar por lá Vai que dá pra quebrar Aqui provavelmente Se eu tivesse Tudo aquilo de gigante Eu acredito que eu teria Em vez de 21% Uns 30% Mais ou menos Se eu entrasse por aqui Mas eu nunca vou saber Eu não tenho Nenhum aplicativo Nenhum programa Pra saber Se o ataque É possível de ser feito Vocês aí Analisando Essa cadeia hereditária Não Analisando Como que aquelas minhas tropas Voltem no começo do vídeo Por onde vocês achariam Que teria sido melhor Acredito que talvez Por aqui mesmo Entrada por aqui Colocava os gigantes Os gigantes iam se dividir Por aqui Eles iam começar A quebrar essa parte Iam apanhar pra caralho Dos canhões Level 7 Muito mesmo Mas enfim Acredito que por aqui Talvez teria sido Uma ideia melhor Do que jogar Aqui nessa loucura Onde está maximizado Enfim Também teria tirado Primeiro aqui Atirar o dragãozinho E daí já era Certo Bom É isso Quem gostou Gostou Quem não gostou Do vídeo Paciência Deem aquele like maroto Eu vou voltar A fazer tropas aqui E vou finalizar O vídeo Certo Pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu Quem curte o canal Se inscrevam Infelizmente Não deu Fazer o que Paciência Vamos fazer mais um aqui Manter minhas tropas Aqui sempre em execução Estou tentando Aqui upar A parte dos Acho que eu tenho Que upar isso daqui Agora eu tenho Mas ué Ah tá Isso daqui tem que deixar Por último Beleza Daqui tá cheio Dá pra eu preparar Mais um aí Deixa eu ir preparando Né Beleza Ali falta nove minutos Acho que eu vou ter que upar É Upar mais um acampamento Aqui Que eu tenho O lixio ali E depois eu dou Uma farmada Né Em algum outro Em alguma outra Vilinha aí Que eu tava farmando Já hoje Mas acho que é isso Bom Um abraço No queijo Um desejo Lulejo Deixa eu ver aqui Tentei já Bom Acho que é isso mesmo Vamos fazer aqui Ah não Aqui tem que Tá errado Aqui Beleza Aqui a arqueira Depois desse carinha aqui Aqui a arqueira É isso aí Não se esquece Lá de vir No meu canal Youtube.com Barra Gudo Oficial E dê like Vamos ver se a gente Chega aí Pelo menos Nos 100 likes Nesse vídeo aí E também Vocês tem que ir lá Na minha página Gudo Oficial Lá no Facebook Curtir Não se esqueçam Agora eu tô com o Instagram É só colocar lá Instagram.com Barra Gudo Oficial Tudo junto E me seguir Que quando der Eu posto gozinhas No Instagram Certo pessoal Um forte abraço Um bom jogo a todos E me desejem Uma boa sorte Aí quando eu for tentar Atacar aquele outro cara Eu vou tentar atacar E talvez eu filme Pra vocês Esse daí Foi apenas o ataque 1 Já que eu não tenho Mais tropa Pra fazer outro ataque Naquela vila lá Que é um CV8 Certo Ah mas você não entrou no CV7 Por que que você entrou no CV8 Talvez porque eu aprenda né Errando e Entrei pro lado errado Em vez de entrar pelo lado Mais fácil Eu fui querer Entrar pelo lado mais difícil Tá tudo maximizado Aí eu literalmente Me fudi Pra falar bem a verdade Mas faz parte cara É isso aí E fui Tchau Tchau Tchau